Vai aí, Coritiba encerrados, vitória garantiu permanência na Série A. Fala pra gente como é que foi, esses minutos finais aqui no jogo, como é que foi controlar essa emoção? Né, antes do momento que tava 2x1, o Flamengo teve um pênalti, né, e aí 2x1 a gente caía. A gente ficou um pouco perturbado, mas graças a Deus, a gente mereceu ficar na primeira divisão. Foi um ano muito complicado, né. Na chegada do Mancini a gente conseguiu juntar força, né, a gente acabou o primeiro turno, com 12 pontos, mas graças a Deus a gente, este grupo aí, um grupo capacitado, conseguimos reverter e conseguimos deixar o Vitória na Série. Era o objetivo do clube. Na sua avaliação, quais foram as dificuldades que o Vitória enfrentou aqui hoje pra não conseguir sair daqui com o triunfo e garantir pelas próprias forças, a permanência, as emoções nesse finalzinho de jogo? Então, acho que o Vitória, a gente tava controlado no jogo, tava 1x0 até os 30 e poucos minutos, né, eles fizeram o gol e no último lance ali ele conseguiu fazer o 2x1, mas a gente fez um bom jogo, a gente criou, criamos várias oportunidades, só que a gente não conseguiu, eu mesmo tive uma oportunidade de fazer gol, não fiz, mas o objetivo do clube foi alcançado, que era deixar o clube na Série A e conseguimos. Obrigada, Canu Rainan. Valeu.